Caco na lembada Eu saí e cheguei no baixo tarde que tava na hora A panela de barro e de colher de pau A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar Ô Pim, o que é a Regional Baiana? Regional Baiana é uma luta por mim criada Quando foi que você criou essa luta? Luta Regional Baiana foi criada de 1920 pra cá É a primeira academia de capoeira do mundo E a quinta academia geral de todos os esportes no Brasil Aí o Elio colocou o nome Centro de Cultura Física Regional Muitas pessoas perguntam por que no nome não tem capoeira Porque quando ele fez a academia dele A capoeira ainda era proibida no Brasil Ainda estava no código penal Então não podia ter o nome capoeira senão não era registrado Sendo feita de mistura de várias lutas que já veio grande Ele recuperou algumas coisas que estavam no passado Fundiu também junto com a capoeira de que ele sabia Uma luta africana com o nome de Batuque Cujo meu avô era campeão dessa modalidade E daí ele desenvolveu uma sequência de ensino Criou o método de ensino e colocou o nome de Regional E antes da Regional, o que você jogava? Jogava a capoeira de Angola Trazida pelo Garçucano No momento em que ele transformou a Angola E o nome de Regional Ele não tem mais nada Ele saiu da Angola e saiu da Regional Foi ele que criou a Regional Muita gente critica porque ele enxertou o golpe de outras lutas Mas isso não é cópia não E as lutas são muito parecidas Quem vê um ponta-feira, um karatê Pode pensar o que é? Luta lírica, a folha, não sei o que É um ponta-feira semelhante Mas já era Regional, típica mesmo E essa luta você reputa muito eficiente? Mais ou menos pela lua chama não é igual Pelo menos de defesa, ataque e defesa não é igual Quantos golpes, de quantos golpes conta a sua luta? 46 golpes Agora a defesa não é da esquerda Quer dizer, o mesmo golpe pode ser ataque e defesa? Pode, depende da ordem do mundo O gigado, os movimentos dos golpes, a sequência que é o aprendizado da capoeira regional É a sequência de aprendizado para que o aluno tenha capacidade e tenha noção do que vem a ser a prática da capoeira Porque sem sequência não tem como aprender a capoeira E os seus alunos lutam somente com a música ou sem ela? Não, esse negócio de música é somente para a hora de brincadeira De toureio, querem fazer uma demonstração Estou olhando para mostrar aos pessoais para a 100 pancadas de Valgeral Agora na hora de uma luta séria não se trata de bimbão nem pandeiro Quer dizer que a base do seu ensino é uma luta na qual não entra a música? Nada, não tem nada A música é baixa para demonstração Justamente Eu não tenho ninguém para votar junto de Bimba na história de minha vida Eu sou teoricamente, praticamente, filho de Bimba E a presença de Bimba se faz geralmente em cada um de nós Como se fosse um símbolo Bimba era um líder Bimba é o Deus da capoeira Bimba é o Deus da capoeira E aí E aí E aí E aí Avalaria Ave Maria Bantela Bantilinha Amazon E aí E aí E aí E aí E aí E aí E qual é o hino dele? Hino Mas ele só Pereno mas vamos trocar por todos É a Iuna? Não é o Iuna Ele não jogo somente para demonstração de junta Não tem pancada Os toques que se jogavam na cabine do Mestre Mim Na história Obrigatoriamente Você jogava São Bento Grande Era para jogar qualquer nível de capoeira formado Aluno Iniciante Especializado Todo mundo jogava somente Resumindo assim Estamos no banco Depois do somente grande Iuna Para os alunos formados A Iuna era obrigatória Para todo aluno formado Se tivesse um dia de aula 15 alunos formados Mestre Mica Vai ter 8 Iunas 7 duplas 14 Sobrava uma dobra Essa dobra tinha uns 7 Tudo correu Os 14 Para poder jogar de novo Era fantástico jogar Iuna Porque a Iuna Era o momento que o capoeira regional Tinha para demonstrar toda a sua flexibilidade A mania E desses ritmos Qual o que você acha mais interessante? Imagina que é a Iuna É Iuna O que quer dizer Iuna? A Iuna é o pássaro Pássaro existe na África? Existe aqui no Brasil Existe também no Brasil Do símbolo da Iuna Desse pássaro Que é usado na capoeira Como um símbolo De maestria Pela capoeira regional do Mestre Bimba E nós vamos Justamente aqui na região A Iuna é chamada de Alencó Licorne Ou Unicórnio Doutor Decanio diz que então Para a camisa não ficar muito sem graça Ele criou um símbolo E colocou a votação do mestre E dos alunos dos mestres Para votarem no símbolo melhor Naquela ocasião desenhei vários modelos Com molduras diferentes Bem com símbolos e siglas Dos quais as mãos habilidosas De Dona Berenice Minha Mãe Bena Então Rainha e Senhora da Casa A minha vida foi uma vida boa Nunca percebi o dia da manhã Não tinha dificuldade Ele era um bom pai Um bom marido E tudo terminou quando Deus chamou E a partir daí Só dificuldade e recordação Diga quem que são as pessoas Que a senhora viu lá dentro da Academia do Mestre Que jogaram legal Que a senhora gostaram de ver jogar Tinha o Doutor Decanio Alegria O Durinho era meio duro mas jogava bem Doutor Fernando Eu sou Seu José Acordeu a senhora? Alcancei Alcancei Você não começou aquele O Roseno? Alcancei Era bom Era bom também E o Seu Edvaldo também Que era filho de criação de Bimba Também era um bom capoeirista E outros outros mais né Que só que eu não lembro do nome agora Porque a capoeira regional do Nesbigo O método dele ainda funciona Você acha que ele funciona? O que você acha disso aí? Eu acho que funciona pelo seguinte O pessoal aí fala que é capoeira daquilo, capoeira disso O meta é isso e aquilo Quando põe o tempo a pegar mesmo Que sobra ela Se for observar dentro da roda Certo? O que sobra é a capoeira que ele deixou mesmo Então acho que é a melhor meta Que funciona mesmo Não tem jeito do cara mudar Que acho que tudo que Devia ter criado na capoeira regional Eu acho que foi criado Só que muita gente não aprendeu Muita gente não aprendeu Então coloca outra coisa no lugar Substitui Às vezes não sabe o nome Não sabe como ensinar Então vai pôndo outras coisas Para substituir aquilo Que não aprendeu Mas eu acho que é o melhor meta É o que eu ensino Vamos ver agora O hino da capoeira regional da Bahia Tocado pelo mestre de Minas São dois São dois Smile Tchau, tchau.